Olá pessoal, estou aqui na fazenda Linha Jurema, o meu amigo Márcio, conhecido como Mô, meu amigo Mô, para fazer um vídeo para vocês aqui, se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Deixe o joinha para fortalecer o canal aqui, só novilhazinha, aqui top, tudo de inseminação aqui. A mais velha do gado aqui fez três crias, segundo aqui, o meu amigo Douglas é quem faz as inseminações do gado aqui, é o técnico, boa tarde Douglas, primeira de luxo Douglas. A maioria estão paridinhas de novo ou estão... Tem oito agora paridinhas de novo. Oito paridinhas de novo. O restante é a mojada, tem mais duas aí solteiras. Duas mais solteiras, né? Agora, sabendo você, pessoal, aqui, Mô, vende vaca parida, agora não vende com bezerro, porque todas elas aqui, é feita a inseminação sexada de fêmeas, né assim Douglas? Isso mesmo, é. Aí, nem procure saber se vai com bezerro ao pé, que a gente já vai logo adiantando que não vai com bezerro ao pé. Se Mô vender alguma, novilha aqui, uma, duas, três, não pergunte se vai com bezerro ao pé, porque não vai. Não é isso? É isso mesmo. Não, não, ele não tem como. Ele tira as vacas que é pra deixar as bezerrinhas que é pra... Exatamente isso. Agora tem inovilha aqui com quantos quilos, Douglas? Tem inovilha aqui, no segundo parto aqui, já chegou a fechar 32. Fechando 31, 32 no segundo parto. E a de primeiro parto aí, é todas elas subindo de 20. Todas subindo de 20. Todas subindo de 20. É um gado arrumado, pequeno, mas é um gado que está se estruturando agora, em semi-novinha. Agora é todo assim, um gado todo primeiro. O Douglas vai levar agora pra fazer a ordem e a gente vai fazer o acompanhamento aqui. Descendo o gado aqui, boneca, novilhinha. 24. 24 meses. 24 meses aqui. Isso. Já está inseminadazinha. Já está inseminada. É. Tirando 24 no dia. Ah, boneca, é? 24, 25 no dia aqui, boneca. É um filé, hein? Boa tarde, hein? Oi, Sofia. Opa, 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 opa. Novilhinha também. É, esse é o segundo parto. Segundo parto. Pai. Vai, vai. Foi o que eu incênirei hoje. Foi essa aqui. Foi o inseminador, o secado de fêmea. Aí, a zeladinha passa de 30. Passa de 30, folgado aqui. Dorado, filho. Dorado, é. Aqui, os herdeiros do nosso amigo Douglas. Primeiro passo aqui, subindo de 20 e muito. É um galho de filé. Acompanhe. Essa é a Madona. Cadê? Vai! Madona Corre. Madona Corre. Essa é a Madona. Madona. Oi, princesa. Tem 4 crias 4 crias, um girolando arrumado aqui Revista, revista Revista Essa também está Quase um barracaceiro Ela está passando Está passando, é? É Revista Eu vou tirar essas aí Depois nós voltamos para arrastar Essa aqui fica aqui É Logo logo esse restante aí Tem essa parida A outra ali, o restante é tudo amojado É tudo amojado aqui o restante Aqui tem vaca aí a torta e a direita Essas nuvilhas estão tudo amojando Essa daqui mesmo Ela estava na mata Aí a gente não sei mais Ele deixa lá, solta na mata Aí as bichinhas ficam maltratadas Vê essa outra aí também, que é para vender logo lá também Essa daí né Galega, sempre galega Uma ovelha muito boa, sempre galega Vem galega Galega, vem Galega 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 Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó O berçalhozinho Um berçalhozinho aqui, olha. É na correntinha para tomar o leite. É na correntinha para tomar o leite. Depois solta. É. Só filé aqui, olha. É, tem quatro textadas. Esses dois marquinhos aí são convencionales. Esses dois é de semi, mas convencional, né? Isso mesmo. Ele já está até vendido. Esse aí com aquele pronto lá do... Está vendido os dois, já? É. Bom, pessoal, não... Sempre a gente bota o bezerro à venda, mas aqui no curral do nosso amigo Moura já foi vendido todos os dois. Primeira de luxo. E essa novilha Girolanda é de semi? É de semi, é filha do viriscã. É do viriscã, né? É, do viriscã no Arraca Girolanda. Ah, ficou um filé também. Bora descer, Douglas. Vamos lá. Na hora. Ó, pessoal, como é que faz vaca barato. Pega... Faz a inseminação sexada de fêmea. Aqui um lotezinho de... Quatro... Cinco, seis... Seis, sete com essa daqui que é filha do viriscã aqui, ó. Aí você faz uma vacaria primeira. Tudo igualzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Um topzinho. Ele deu uma desprezadazinha de segundo, Douglas botou pra... Pra caatinga. Deixou as bichinhas. Vai começar a tratar agora. Soltou o gado. Soltou na caatinga. Não dá... Como é que se diz? É... Não dá evolução no corpo, né? Perde crescimento. E perdendo crescimento, você atrasa na inseminação delas mesmo. Pra inseminar, já dá uma atrasada. Agora, dando uma cuidada com certeza absoluta. Com 60 dias aqui, tá inseminando todas as seis aqui. Todas as sete. Aliás, são oito aqui. Com a gizinha aqui. A meio sangue de inseminação, viu? Primeira de luxo aqui. Oito vacas. Quer dizer, você... Inseminou oito vacas. Vamos dizer assim. Você faz seis... Oito animal desse aqui. Mas as mães já estão todas já paridas. De inseminação de novo. E vou mostrar o outro lotezinho. Que estão lá embaixo. E já tem essa rodadazinha nova. Tudo sexado de fêmea. Quer dizer, aí você... Tem um plantel. Quando começar a parir, você já tem certeza do que vem. Olha, o filete. Eu quero ver se está errado aqui. Tudo quase no top. Maiorzinho um pouquinho das que foi vendida essa semana. Do curral do ropo chilão, viu? Aqui estão tudo já prontas para inseminar aqui, viu? Vai. Primeira de luxo aqui o lotezinho, viu? Ô! Oi! É só ter paciência que faz vacaria, viu? Não adianta querer fazer do dia para a noite. A não ser que tenha muito dinheiro. Mas se não for fazendo organizado, faz assim. Como eu estou fazendo aqui. Vai, sai já. Aqui. Outro lotezinho de oito. Cinco e três, oito. Aqui, ó. Tudo de inseminação também, viu? Aqui foi feito o trabalho. Toda a sexada de fêmea, quando foi inseminar. Aí nasceu oito desse lote aqui. Ou foi daquele novo, nasceu dois machos. De dez fêmea, nasceu dois machos. Mas você teve um aproveitamento de oitenta por cento aqui, ó. Aí vale a pena, viu? Ó. Ó. Eu quero ver dar errado. O cabo trabalhando dessa forma aqui, ó. Girolando aqui a mala. É um gado diferente, tá vendo? Primeiro, oito com oito, dezesseis. O mais quatro, tá ali, vinte. Olha como é a formação de ovos das bezerras. Um filé, né, não? Agora aí dá pra ver. Eu acabo com uma boiadinha dessa aqui, ó. Tudo assim, ó. Primeiro, de luxo aqui, ó. Ó. E aqui é a ninhada novinha, aqui no berçário. Tá vendo aqui, ó. Debaixo do juazeiro, a cobertura, não? Agora, quando você olha, é só filé, assim, ó. Primeiro é de luxo aqui, não? Não tem luxo na estrutura, mas também tem qualidade no que tem de baixo, não? Pode tudo assim, ó. Ali é o lote maiorzinho. Esse daqui... Ali já é quase novilha. Aqui é garrotinho. Aproveitando um pelinho que tá saindo. Como eu sempre digo, novilha, garrota e bezerra. O bezerra, novilha, garrota e vaca. As quatro fases do... Aqui é o... O novinho e ali o gado, que é o gado amojado, que já foi inseminado também. Aí você trabalha com os pés no chão, fazendo a inseminação, não? Nem boi pra correção ele tem aqui, não? Nada arrumado, primeira. Primeira. Primeira de luxo, ó. Aqui o Douglas já tá na ação aqui, olha. Já tá sendo ordenhado aqui, né? Aqui é um gado com... De média e forte não é um gado grande, mas com muito leite, né Douglas? É isso mesmo. A ação aqui é a de sempre, soja, milho e caroço de algodão. E pro gado solteiro, palma, bagaço de cano e auxílio, não é isso? Isso mesmo. Muito bom aqui. E tá formando-se trovoada aqui, por todo quanto é canto aqui no nosso município. Se Deus quiser, vai dar trovoada já já. A palma já tá gorda aqui. Eu sempre digo palma no pé da conversa assim, olha. Tem que ter palma no pé do cu. É a quarta vez que eu fui palma. É a quarta vez já? É. É. Tava mançando, né? Tava mançando, era? É, era. Aí eu vou te colocar pra cabana e arrasar bem. Aham. Tem gente que não dá nem trabalho. Essa já é mais finada do poesia aí, não tem que dar de jeito não. Pra entender assim, para que você vai dar de jeito. Não sai de canto, é verdade aí. Culeca, vem. Culeca, vem. Culeca. Culeca, vem. Culeca. 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 Arrumada mesmo. A gente tem a água não embarazando nada, mas você tira o leite, fica do mesmo jeito, né? É que você tirou o leite, fica só o... Só a pézinha. Só a pézinha, o que diz o outro, as pelas e os peixes. Ô Douglas, deixa o número de celular aí, Douglas. Vou passar o do máximo mesmo. Faço. Qualquer coisa. É o 87-05. 981, não. É 981, aí 87-05-5833. Vai lá com o máximo, mais conhecido como Momacante. É verdade. Vamos repetir de novo, começando. É vivo, é vivo, não. Agora, é 015... 015.